Som bem diferenciado, hein? Alô, alô, ao Viva Cores, e aí galera, como estão, como estão? Iniciando aqui pra vocês mais um vídeo, hoje aí, mais um vídeo de demonstração da nova picareta aí, a picareta mais polêmica de todas. Enfim, assiste até o final aí, que você também vai ter a chance de poder ganhar um código hoje, beleza? Preparei algo aqui bem legal pra vocês, então, simbora, vamos lá, entrar aqui no Battle Royale, já tive o código, então, deve liberar agora. É, exatamente, Machado de Menta, sabor das festas, parte do conjunto com frontos gelados, cê é louco, hein? Picareta bonita, bonita essa, a Minfi PicX, como que o pessoal tá chamando aí, enfim, acho que eu pronunciei corretamente sim. Essa picareta aqui, galera, a picareta aí de muita, muita polêmica, que, enfim, ela só tá sendo disponibilizada por código, por enquanto, porque ela vai tá sendo vendida daqui a alguns dias em pacotes físicos de V-Bucks, assim como você compra, sei lá, um gift card da PSN de 100 reais, por exemplo, você vai poder comprar um gift card de V-Bucks, 10 mil V-Bucks, 6 mil V-Bucks, enfim, eles têm todo um esquema lá. Eu não sei quando que vai tá disponível no Brasil, por isso eu não quis esperar, enfim, antes de eu fazer o teste aqui da picareta, galera, deixa eu explicar pra vocês. Os dias atrás, quando surgiu a notícia dessa picareta aí, muitos leakers, muitas pessoas conhecidas da comunidade, estavam divulgando códigos, códigos que possivelmente eram dessa picareta, mas infelizmente, hoje aqui, dia 29, a gente teve a infeliz notícia que aqueles códigos que os leakers vazaram, não eram da picareta, pode ser outra coisa, pode ser alguma coisa que vai liberar nos próximos dias aí, por isso que eu recomendei que todo mundo ativasse, é melhor garantir algo que a gente não sabe do que não ter, né? Mas infelizmente, pra nossa infelicidade mesmo, aqueles códigos lá de uso infinito não eram da Bengala Doce. Enfim, como vocês sabem que eu, enfim, todo mundo tá ligado, né? Que o objetivo é ter a conta mais rara do mundo e trazer os itens aqui em primeira mão pra vocês, eu acabei por comprar o código dessa picareta aqui. Eu não quis esperar até a notícia dos V-Bucks, eu não sei como é que vai funcionar, então já decidi, já garanti aqui de uma vez. Mas como eu sei que muita gente quer também ter essa picareta, eu comprei dois códigos, tá? Um que eu ativei aqui, esse que vocês estão vendo aqui na tela, que eu ativei pra minha conta, e o outro que eu vou sortear pra vocês ainda hoje, tá? Então se tu quiser participar aí, primeiro link aí na descrição do código da picareta, eu possivelmente devo fazer uma live hoje ainda também, sobre o resultado do sorteio. Enfim, essa aqui é a minha forma de agradecer e também de conseguir presentear vocês aí, né? Que eu também sei que muita gente quer ter essa picareta, beleza? Nunca vi ninguém fazendo isso, acredito que eu também esteja sendo o primeiro a estar liberando aqui também. Enfim, o canal Vulturner aqui, sempre trazendo em primeira mão as coisitas de cosméticos do Fortnite pra vocês. Show? E se embora, equipa a picareta aqui, já vamos fazer o test drive. Eu tô com um bananão aqui por algum motivo? Tá aqui, ó, machado de menta, sabor das festas, parte do conjunto Confrontos Congelados. Nice, nice. Vou deixar ele favoritado aqui. A breve comparação, ó, com o machado doce de Natal, agora o machado de Halloween, né? Muito bom, muito bom. Deixa eu deixar as skins aleatórias aqui, porque, enfim, não quero usar bananão, não. Vai qualquer uma aí, que é sucesso. Show? Vou deixar uma partidita de criativos aqui, então, pra gente fazer o test drive aqui dessa picareta ao vivasso na Play. E quem for participar aí do sorteio, lembra de seguir todos os passos, tá? Ali no site da descrição tem todos os passos necessários pra que você seja apto de receber esse presente aí do Mano Vulturner. Ô, louco, aleatorizou até a bruxa aqui. Cadê? Deixa eu vir aqui no meu mapa de teste oficial. O mundo aqui do criativo até... Já tá diferente. Parece que muda toda semana, né? Não tô zoando, não. Sei lá, velho. Hoje de manhã eu entrei e tava um, agora tá outro. O negócio tá... Tá brabo. Tá lá, então. Bora fazer... Test drives aqui. O sonzinho. Pedra. E... O metal. Show de bola, né, galera? Show de bola. Essa... Essa picareta aqui. Por alguns dias, né? Uma das picaretas aí mais raras do... Do jogo. Show? Enfim. É isso então, galera. Valeu todo mundo aí. Tamo junto demais na conta. Lembra aí de utilizar o código VUTUR na loja de itens. Que é muito, muito esforço aqui pra continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. Tem que tá ligeiro. Enfim. Valeu demais na conta, hein? Bye bye. Fui.